Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fia-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Jesus hoje vem falar sobre um assunto muito sério, muito importante e a gente vem falar sobre isso para entender melhor isso que Jesus fala no Livro do Céu, em muitos trechos e que essas palavras, esses pensamentos, essa luz se difunda sobre todas as inteligências criadas na Divina Vontade. O Catolicismo Mecânico. O que é o Catolicismo Mecânico? O que significa isso? A Igreja, desde muito tempo, não se aprofunda com seus fiéis nos conteúdos espirituais. Isso fica resguardado somente para teólogos ou exorcistas. A parte espiritual profunda, a prática no sobrenatural. E para os fiéis leigos, fornece somente regras e conselhos mecânicos e práticos para se protegerem contra o mal ou se salvarem. A gente não aprende como ter uma vida de um relacionamento de amor como filho de Deus. Ou a gente aprende só. O que temos, assim, muito difundido no meio católico é como se proteger do mal. Então, você vai encontrar na internet, em vários sites, vários, 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 vários padres, várias coisas falando sobre como se proteger do mal. como vencer as ciladas do inimigo, como fazer. E aí tem várias fórmulas. Inclusive, eu já vi padres falando que quando ele teve uma experiência sobrenatural, que ele estava no aeroporto e ele viu na frente dele uma pessoa muito estranha, que ele viu que realmente era coisa do mal, ele se apega a uma fórmula pronta para poder, que ele aprendeu só a fazer a oração mecanicamente para espantar o mal. E assim a gente é ensinado. Ensinados a só fazer práticas mecânicas, orações vocais para se proteger do mal ou para nos salvar somente. Mas santidade, vida com Deus, viver como filhos de Deus não se fala muito, não é o foco hoje, não é o foco. Ensinar como ser filho de Deus, viver como filho e não como um servo ou como uma pessoa que vive totalmente com medo o tempo todo do inimigo e fazendo de tudo para se proteger do mal. E rezando, e rezando, e rezando. E se não rezar, o inimigo ataca. E tem que fazer tudo o que faz para não ser atacado pelo inimigo. Não é por amor a Deus. Não tem esse foco de rezar por amor a Deus. De ir à missa somente exclusivo por amor a Deus. E isso alguns santos já falavam. Então nem isso é resgatado, é falado. De vida, de santidade, da santidade humana, de santos que faziam tudo por amor a Deus. Como exemplo, Santa Teresinha. Faça tudo por amor a Deus. E falar sobre isso. E difundir isso. Não, é só as pessoas fazem para não ser atacada pelo mal. Porque se não for, se não fizer, se não rezar todo dia, aquela oração, e tem um roteiro de orações, tipo um cardápio que tem que ser rezado, para não ser atacado pelo mal, ou para não ir para o inferno. Mas não se fala, não se ensina a ter uma vida espiritual profunda de amor a Deus. De ser filho, de ir à missa por amor a Deus, de rezar por amor a Deus. E de rezar o dia inteiro. Porque rezar, e do que realmente é a oração? Rezar e falar com Deus. Conversar com Deus, com seu pai. E fazer isso o dia inteiro. De forma natural. Sem fórmulas, sem regras, sem horário marcado para fazer. Isso é o que Deus quer. Que a gente tenha uma vida com Ele naturalmente. Naturalmente se fale com Ele. De forma espontânea, natural. Sem ter que marcar a hora. Claro que nós vamos fazer as orações, adorações, orações. Mas é... Como filhos, a gente adora em espírito e verdade. É um amor verdadeiro. Não é um script a ser seguido. Deus é uma pessoa. É nosso pai. E como filhos, a gente fala com Ele com a simplicidade do nosso coração. Com as palavras que saem do nosso coração. Que são puras, puras de amor. Amor não é mecânico. E não é para se proteger do mal. Porque se... Se eu estou olhando para Deus o tempo todo. O mal naturalmente vai... Vai sumir. Se eu olhar só para Ele. E seguir tudo o que Ele fala. E obedecer tudo o que Ele fala. Por amor. Isso naturalmente vai acontecer. Não vai ter espaço para o mal. Então eu não preciso focar no mal. E ficar olhando para o mal. E como me proteger do mal. Eu vou olhar só para Deus. E amar somente a Deus. E fazer tudo por amor a Deus. E hoje essa prática não é falada, difundida. O foco não é esse. Jesus não trouxe os sacramentos para que fossem meios mecânicos. Apenas mecânicos. Para se ritualizar a fé. Mas quando se reunia com o povo. Explicava com parábolas. Como devia ser o interior da alma para com Deus. E os apóstolos explicavam as parábolas mais minuciosamente. Para os apóstolos. E os enviou para cuidar das ovelhas do rebanho. Ensinando e depois batizando-as. Então ele ensinava. Ele ensinava o sacramento. Hoje o sacramento está sendo usado por muitos como um fim. Apenas como um fim. Uma forma de... Um meio para se salvar. E muitos recebem os sacramentos com medo de ir para o inferno. Não é por amor a Deus. Hoje não se ensina, não se fala muito. A igreja não está focada em falar sobre a contrição perfeita. Que a gente tem que não ofender a Deus. E não pecar por puro amor a Deus. E não para nos livrar do castigo eterno. Não se ensina a não olhar para nós mesmos. Nem na questão de salvação. De você... Muitos, 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 muitas almas rezam. Fazem tudo o que fazem. Confissão, confissão semanal. Comunhão diária. Missa diária. Orações diárias. Mas não por amor a Deus. Mas para não irem para o inferno. Mas como assim? Não é assim que a gente tem que pensar? Não é assim? Não é isso que está certo? Não. Tem que ser por amor a Deus. Por amor a Deus. Somente. Esquece de você. A gente esquece de nós mesmos. Quando amamos uma pessoa de verdade. A gente faz tudo pela pessoa. É um amor. Significa doação. Não tem interesse. O amor não tem interesse nenhum de nada. Amor é amor. É pela pessoa. Pelo que ela é. Ela é seu pai. Deus é seu pai. E você quer estar com seu pai. Não pense em inferno. Porque o inferno é um lugar onde tem. Onde é a ausência de Deus. Onde está só a justiça de Deus. E você quer amor. O amor de Deus. Então você vai buscar. Todos os dias. Em cada segundo do seu dia. Viver esse amor. Como se fosse uma pomba apaixonada. É uma alma. A gente se apaixona. É isso que Deus quer. Foi para isso que Ele nos criou. Para sermos apaixonados por Ele. Apaixonados. Como Ele é apaixonado. Pelo homem. Pela criatura. Por sua criatura. E Ele quer esse amor de volta. Então nem tem que pensar em inferno. Só em amar. Só em amar. Só em amar. E isso vai estar como uma consequência. Mas hoje está se invertendo. Usando o sacramento como um meio para um fim. Para não ir para o inferno. Está tudo de cabeça para baixo. Tudo de cabeça para baixo. O que Deus quer. Que a gente queira ir para o céu. E não que a gente não queira ir para o inferno. É diferente. Parece ser a mesma coisa. Mas não é. O que Deus quer. Que a gente queira ir para o céu. Que é Ele. O céu é Ele. Ele é o céu. Ele é o paraíso. Ele quer que a gente queira ir para o céu. E que a gente queira já estar no céu. Aqui na terra. Vivendo com a vontade dEle. E não que a gente não queira ir para o inferno. É muito diferente. Tem um abismo entre essas duas. Essas duas formas de viver e de pensar. Querer ir para o céu. E já viver isso aqui na terra. Em vida. Ou você viver só não querendo ir para o inferno. Fazendo de tudo para não ir para o inferno. E você não olha para Deus. Você só olha para você. Como eu vou fazer para não ir para o inferno? Como eu faço para não cair numa tentação? Como eu faço para não ser tentada pelo demônio? E você fica só olhando para o mal. Só para o demônio. Só para as trevas. Sendo que Deus. Ele trouxe. Tudo. Tudo que é necessário para a gente conhecê-lo. Aqui na terra. Já viver. Esse amor. Já começar a viver o céu na terra. Então se você olha só para Deus. Para conhecer a Deus. Amar. Servir a Deus. Você passa. Isso ocupa totalmente os seus pensamentos. A sua mente. E não sobra espaço. Para inferno. Para trevas. Você vai ser luz. Luz. Outro Cristo. Outro Cristo. Foi para isso que a gente foi criado. Para receber a vida de Jesus em nós. E viver como outro Jesus. Hoje o ensino é muito precário. Apenas ensina a necessidade de ir à Santa Missa. Todo dia. Rezar. Ou rezar o Rosário. Adorar. E usar os sacramentais. Dentre outras práticas meramente mecânicas. Sem alma e significado real para muitas almas. As almas. Muitas. Não entendem o significado real. Da confissão. Não entendem o significado real da Santa Missa. Não entendem o que está acontecendo na Santa Missa. Muitos de nós não entendemos o que realmente está acontecendo na Santa Missa. Por falta de conhecimento. E aí só falam. Tem que ir à Missa todo dia. Receber Jesus diariamente. Mas. O que significa o sacramento da Eucaristia? Qual o propósito? Para qual propósito? Com que propósito Jesus ficou naquele pedaço de pão e no vinho? O que significa aquilo? O que significa o sacramento da Eucaristia? O sacramento do amor? O que significa a paixão de Jesus? O que Jesus fez naquela cruz? O que é o sacramento da confissão? O que é o sacramento do batismo? O que a alma recebe quando ela é batizada? Quando ela é crismada? Quando o mebe é batizado? O que acontece? O que acontece quando acontece no sacramento da confirmação? O que acontece no sacramento do matrimônio? Da ordem? O que acontece na unção dos enfermos? Nós devíamos saber isso de cor e salteado. Mas não só saber, mas viver e querer. Querer receber a unção dos enfermos? Porque Deus vai infundir em mim todos os méritos da paixão dele. Vai confirmar as obras e vai colocar tudo no seu devido lugar. Vai ser a última pincelada na alma antes dela se encontrar com Deus. E muitos não querem, renunciam até receber a unção dos enfermos porque acham que isso é sinal de que ela está morrendo, de que ela vai morrer, de que ela não quer, porque eu não quero morrer agora. E não entendem o que está acontecendo. Nós devíamos saber. Deus quer que a gente saiba. Nós fomos criados, está no catecismo, conhecer, amar e servir a Deus. Então a gente tem que entender tudo, tudo, todas essas respostas. Entender cada significado de cada um dos sacramentos da vida de Jesus, o que Jesus fez, o que ele quer. Para que fomos criados, qual o propósito da criação? É nisso que devemos focar e gastar o nosso tempo, a nossa vida, os nossos neurônios, nossos pensamentos, nossa inteligência. Para pensar como filhos de Deus. Jesus falou no caderno da Maria Valtorta que hoje os homens não sabem pensar. Pensam como homens, mas não pensam como filhos de Deus. Os filhos de Deus pensam nessas coisas de Deus. Em conhecer a Deus, conhecer o nosso Pai. E Ele se revela, Ele não se esconde, Ele se revela, abre totalmente o coração para a gente conhecer. Porque foi para isso que Ele nos criou. Como que eu vou amar o meu, como que eu vou amar meu Criador, meu Pai, se eu não conhecer? É impossível. Então, gente, vamos sair dessa. Hoje, o que Jesus falando, falando desse assunto. No livro do céu, Ele fala que a alma que vive na vontade divina, como é Ele que vive nela, tudo o que passa no pensamento dessa alma alcança todas as inteligências de todas as criaturas. E aí a Luísa até pergunta, Jesus, mas como se eu todos os dias me fundo com a vontade divina e eu não vejo as coisas mudarem, as almas mudarem, nada muda. E Ele falou que todas recebem esse orvalho benéfico, esse orvalho celestial, todas recebem. Depende do grau que elas têm de, se elas estão na graça ou se elas, depende da disposição da alma. Como Ele falou nesse trecho, é até importante ler esse trecho, porque essa informação alcança as almas. Alcança as almas na divina vontade. Isso acontece. Um ato feito na divina vontade tem esse alcance. Alcançar todas as almas, todas as inteligências de todas as criaturas. Ele falou, Que as cobria para levar a todas a correspondência do teu ato, de em nome de todos, submeter a tua inteligência para entender o propósito da criação. Isso alcança todas as inteligências. E Jesus fala, como era belo ver cobertas todas as criaturas com este orvalho celestial que formava a minha vontade. Do qual é símbolo o orvalho noturno, que na manhã se encontra sobre todas as plantas, para embelezar e fecundá-las. E as que estão por secar, para impedir que se possam secar com seu toque celestial, parece que ponha um toque de vida para fazê-las viver. Então, as almas que estão nessa mornidão, vivendo, vivendo nessa mornidão, usando tudo como só um meio para lutar, como se estivesse numa guerra com o mal. E os sacramentos e as orações são para combater o mal, como se estivesse numa guerra constante com o inimigo. Que elas sejam nesse momento alcançadas por essas luzes. E ela fala, no entanto, meu amor e minha vida, com todo este orvalho as criaturas não mudam. E Jesus disse, Desde que as almas não estejam completamente mortas à graça, no entanto, com a virtude vivificante que possui, se estiverem mortas, procurem fundir-lhes um sopro de vida. Mas todos os demais sentem, quem mais, quem menos, segundo as suas disposições, os efeitos deste orvalho benéfico deste ato feito na divina vontade. Até as almas que estão mortas, este orvalho tem o poder de infundir um sopro de vida. E as que não estão mortas, mas estão mornas ou muito doentes, sentem, segundo as suas disposições, os efeitos deste orvalho benéfico, desse ato feito na divina vontade. Quando a gente submete nossa inteligência para entender o que Deus fala, entender o que Ele está dizendo. Então, vamos continuar entendendo essa situação do catolicismo mecânico. Elas são orientadas a não ir para o inferno, mas para serem protegidas das tentações e ataques demoníacos, dentre outras orientações. Tudo em torno de si mesmas e não em direção a Deus. Essa é a questão. É tudo em direção a nós mesmos, a nossa alma, a salvação da nossa alma, a nossa alma não ser tentada. Não ser tentada. Não ir para o inferno. Não ser atacado pelo demônio. Mas o verdadeiro sentido de amor a Deus não é praticado pela maioria das almas católicas. é a realidade e a realidade tem que ser dita para essa luz chegar nessas almas e elas serem alcançadas por esse ato na divina vontade que é como esse orvalho benéfico que Jesus falou, que é o símbolo do orvalho noturno que quando o dia amanhece, as plantas estão com aquele orvalho, aquela água lá e não morrem. Falta o verdadeiro amor interior e conhecimento verdadeiro de tudo o que Deus fez pelo seu povo amado. Falta a meditação. Falta a consciência. Falta a meditação de tudo o que Deus fez. Temos Bíblia, temos livros de santos, temos o livro do céu, o livro da Valtorta para entender tudo o que Deus fez. Falta esse conhecimento para ter esse verdadeiro amor por Deus, para entender o que Ele fez, para entender cada coisa que Ele fez, cada coisa que Ele disse. E os fiéis não sabem qual é a verdadeira postura interior para com seu Deus. Jesus se sente cotidianamente sozinho no tabernáculo. Almas frias e geladas é o que Ele sente se aproximar dEle. Mesmo que a igreja esteja lotada, Jesus pode estar se sentindo sozinho porque Ele só se sente amado e que tem alguém com Ele se essa alma ama. Se a alma chega e só fala dela e pede para não ser atacada e pede coisas materiais e só pede. E não tem um ato de amor, uma oração de amor por Deus. Orações que elas apenas rezam, na verdade, para pedir, pedir, pedir para elas. sem dar sequer um verdadeiro bom dia de coração ao Seu Redentor. Sem pedir nada. Sem pedir nada. Só amar. Só amar. Para muitas, Deus é um banco, um balcão de milagres e promessas. Um Deus que é poderoso, sabemos que é, Ele pode tudo, então eu vou lá pedir para Ele. Eu estou doente, eu estou desempregada, meu casamento está precisando de um vinho novo no casamento, eu vou pedir para Jesus e Ele vai me dar e eu vou oferecer em troca essa novena. Essa oração, essa comunhão, até pela salvação das almas, da família, da pessoa, mas nunca é por amor a Deus. Não é que Deus não quer que a gente não reze, não é isso. mas que reze por amor a Ele. Se é para salvar alguém, se é pela conversão de alguém, que peçamos por amor a Deus, porque é Ele que quer as almas. Ele é o Criador de todas, Ele ama todas. Que seja por amor a Ele que você peça a conversão de uma pessoa e que você queira ir para o céu por Ele, não por medo do inferno. e esse temor que a gente tem por Deus que se transforma em amor, em amor por Ele. A fé dela se baseia em receber apenas por meio de novenas, promessas, obediência aos conselhos espirituais de forma meramente mecânica. se eu rezar essa oração tantas vezes por dia, durante tantos dias, eu vou alcançar essa graça de ser curada. E Deus é tão bom que Ele cura. Mas Ele cura esperando que você ame o doador daquele bem que você recebeu. e não ame só o bem que você recebeu. Por exemplo, se você recebeu uma cura de Jesus, uma cura como são tantos, tantos, tantos relatos de curas, que você ame quem te deu essa cura, que você ame quem foi o autor desse milagre e não ame só o milagre. E a partir de agora, você use a sua vida que foi restaurada, a sua saúde que foi restaurada para servir a Deus, para amar a Deus. E não só para ir e voltar para o mundo, servir as pessoas, servir os seus interesses e esquecer. E voltar de novo quando você estiver de novo doente ou quando você precisar de outra coisa. Como se fosse um banco que você vai lá, pega o dinheiro e quando acaba, você volta para pegar mais. E nunca olha para o Pai. Ele é Pai. Ele é o Pai. Ele é o Pai. Ele quer ser amado. Ele quer todos, 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 todos vivendo como filhos, filhos dele, não só como servos que querem um salário e que oferecem um trabalho. Ele quer amor. A fé dela se baseia em receber apenas promessas e esperam a recompensa. São apenas servos que entregam uma oferenda de ação de fé e esperam seu pagamento. E muitas vezes o pagamento é meramente para fins terrenos. Nem são coisas espirituais, nem é pedindo para Jesus a salvação de um filho, a conversão de um filho de um marido. Não, é só saúde, emprego, proteção. A saúde do corpo é uma coisa passageira porque isso aqui, esse corpo vai voltar para o pó. Então, muitos, muitos dos, dos milagres que Jesus fez das pessoas que ele curou estavam lá depois falando para crucificar Jesus. Muitos nem voltavam para agradecer. Então, o que é mais, né, é salvar o corpo e ele, esse corpo que vai perecer, que vai morrer ou você cuidar da sua alma, entender para o motivo para o qual você foi criado e viver nesse propósito de amor a Deus. e nem se preocupar com o que passa. Emprego, proteção, saúde, dinheiro, isso passa. Isso é passageiro. Se preocupe com as coisas eternas. Nós somos eternos, fomos feitos para o céu e é só nisso que a gente tem que focar. O resto, Jesus disse na palavra dele, não vos preocupeis com o que tiver que vestir, que comer, onde morar, porque Deus cuida de tudo. Ele sabe que você precisa dessas coisas, não precisa pedir. Ele cuida do passarinho, Ele cuida. O passarinho não fica pedindo. Me dá água, me dá comida, eu preciso de um lugar para dormir. Ele sabe que o passarinho precisa disso, foi Ele que criou o passarinho, então Ele dá tudo o que Ele precisa. Ele sabe do que nós precisamos, Ele que nos criou. Ele sabe que a gente tem que se alimentar, o quanto nós temos que nos alimentar, a quantidade de água, de comida que cada um precisa. Ele sabe que a gente precisa de um teto para dormir e Ele não falha nisso, não precisa se preocupar com isso, Ele é pai, pai, que pai que vai deixar o filho sem o necessário. Aí você fala, mas então por que tem tanta gente sofrendo nas ruas? Tudo tem um propósito, o sofrimento, Ele nos desperta para voltar para Deus. O sofrimento do corpo é nesse momento que a pessoa entende que tem uma alma, muitos só entendem que tem uma alma se tiver passando por um sofrimento muito grande no corpo. Quando Deus permite um sofrimento é uma misericórdia, é amor, é o pai corrigindo o filho. A gente tem que entender Deus, entender como Ele pensa, o que Ele quer e que Ele é só amor, puro amor. E Deus aceita conviver com seus servos? Sim, pois os trata como servos, porque é assim que a pessoa quer ser tratada e Ele não, Ele não nos, Ele não nos, Ele não, Ele não, Ele não vai violentar nossa liberdade. Se você não quer ser tratado como filho, quiser sair de casa e ser tratado como servo, Ele vai te tratar como servo, porque foi desse jeito que você se vê e Ele não vai violentar a sua liberdade, mas Ele vai querer mostrar que você é filho. Uma parábola do filho pródigo. Filhos não vivem em ordens mecânicas, para com seu pai. Filhos não têm medo de serem atacados pelo inimigo, pois estão com o pai e o pai pode tudo, pois se o inimigo os alcança, este sofre e é rechaçado pelo verdadeiro amor do filho. O inimigo nem se aproxima. Se você só tem amor por Deus e vive na divina vontade como a morada divina, é tanta luz que o inimigo nem se aproxima. Só se ama o que se conhece. E não é apenas conhecimento teórico, é vida. Não adianta saber a Bíblia de cor e salteado todos os versículos. se você não vive o que você está lendo. não é só saber também. É conhecer, amar e servir. Viver o que você está lendo, o que você está conhecendo. Em Romanos 10 está escrito, porém, como invocarão aquele que não tem fé em quem não tem fé e como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão falar se não houver quem pregue. Então, como que as pessoas vão crer em Deus? se elas nem ouvem falar de Deus, mas do Deus, mas não só ouvir falar de Deus, sem conhecer profundamente Deus, é ouvir falar, mas ouvir falar realmente, verdadeiramente quem é Deus. E como vai ouvir falar de realmente de como é Deus, como Ele quer, quem Ele é, se não tem quem fale. Se quem conhece, se quem tem esse relacionamento com Ele, quem vive essa vida de filho com Ele não falar, não pregar. Como que os servos, como que os que estão vivendo como servos ou que estão longe da casa do Pai vão viver como filhos se eles não sabem que tem um Pai e que tem e esses filhos que tem que mostrar o Pai, como Jesus mostrou, como Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Como você fala que não conhece o Pai, eu estou aqui falando do Pai e a gente tem que ser outro Cristo e falar do Pai. Como que os filhos vão saber, como que as pessoas vão saber que Deus é Pai, como é isso de viver como filho. Se os filhos não falam, se os filhos não falam, venham, venham, vocês também são filhos, só que vocês estão vivendo como servos. Venham viver como filhos, o Pai é assim, assim, assim que Ele gosta, é assim que Ele é. Então, a gente que é filho tem que falar e é isso que estamos fazendo aqui, como filhos de Deus falando quem é nosso Pai e mostrando quem é Ele. Em muitos sites a gente pode procurar na internet para você ver que é isso, que é isso mesmo, que se fala só disso, de conselhos práticos, como vencer o mal mecânicos em vários sites de padres, sites católicos que só falam disso. São fórmulas e mais fórmulas e receitas diversas e novenas e orações, tudo mecânico, porém, a pessoa sente a fé nesses conselhos e rituais com a alma vazia de compreensão real da necessidade de entender como funciona no campo espiritual, o que Deus fez para que ela pudesse receber essas graças e méritos dados por Jesus. estamos num tempo que devemos sair dessa vida de mecanicidade e buscar realmente absorver o amor de Deus na íntegra e aprendemos a reconhecer sua presença e sabermos verdadeiramente olhar somente para ele e seu amor, compreender sua bondade, parar de apenas seguir fórmulas prontas, métodos para estarmos no estado de graça. Você entendeu o que é a graça? A graça é o próprio Deus. Deus é muito bom porque ele permitiu esse sistema mecânico da fé. Ele permitiu. Porém, ele ainda espera os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Ele permitiu esse tempo, ele está permitindo esse tempo, mas ele quer os filhos. Ele quer os filhos. Ele não quer só meros especialistas, pessoas que vão criar fórmulas de orações e receitas e métodos espirituais mecânicos, como se para viver na graça tivesse uma receita de bolo. Não é assim. Não é mecânico, é vida com Deus. Vida com Deus, vida, vida, vida verdadeira na alma e tem que passar pela inteligência, memória e vontade que são as potências da alma. Não pode ficar só nos sentidos. Muitas vezes você usa só os sentidos porque você só está falando, usando a sua voz, mas não está usando a inteligência, memória e vontade. Não é a alma, é só no campo material que está acontecendo essa oração. Nós não estamos, a intenção não é desvalorizar tudo isso, as devoções, as novenas, os rituais, o poder dos sacramentais, dos sacramentos, as orações ensinadas por santos, que foi tudo de Deus isso. devoções ensinadas por Jesus aos santos. Foi Jesus que ensinou as devoções. Não estamos aqui desvalorizando o que nosso Pai fez. Foi Jesus que ensinou a devoção ao sagrado coração, a devoção à sagrada face, a devoção do... O Pai que ensinou a devoção do Pai Nosso, lá dos 40 Pai Nossos, não sei quantos Pai Nossos, a Nossa Senhora que ensinou muitas orações e devoções. Tudo foi ensinado, incentivado por Jesus, tudo é de Jesus, devido à dureza dos corações e à tamanha ignorância das almas apegada à matéria. Ele ensinou isso. É muita misericórdia de Deus, mas Ele quer que a gente amadureça, Ele quer o amadurecimento das almas, Ele quer que a gente avance no conhecimento dEle, não fique só nesse meio que Ele deixou tão incrível, mas que a gente tem que avançar. Foi necessário por muito tempo esse estilo de espiritualidade mecânica, porém o próprio Jesus agora se manifesta através de seus místicos católicos e uma delas é a serva de Deus Luísa Picarreta e Ele explica sobre isso da devoção. Explicando que acabou esse tempo de rituais mecânicos, agora Ele trouxe o livro do céu, 36 volumes de conhecimento sobre a história divina de sua vida e vontade e aguarda que todos os seus filhos alcancem esse conhecimento de viver na divina vontade e vivam uma nova santidade, uma vida espontânea e verdadeira de paz e sobriedade espiritual. Verdadeiros filhos de Deus, amantes do Pai, apaixonados pelo Pai, que sabem defender a fé diante até mesmo do próprio demônio, sem nenhum medo ou reservas. Filhos corajosos, cheios de vida divina, transformados por Deus e sua divina vontade que reina neles, outros Cristos, Deus morando em nós, hóstias vivas, tabernáculos vivos. E aí a gente vai ler alguns trechos, tem muitos trechos que Jesus fala sobre esse catolicismo mecânico e o que Jesus espera de seus filhos. filha, também a gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber os mesmos sacramentos, em vez de sair purificados, saem mais enlameados. Ofensas dentro da própria igreja, pessoas que se dizem devotas diariamente recebem os sacramentos e ofendem a Deus e pecam. Aí se vê claramente que é um catolicismo mecânico, porque se fosse realmente amor por Deus, você não ofende quem você ama. Não tem lógica, isso não existe, isso não é amor. O amor não ofende, o amor só ama, só quer o bem, obedece, crê, confia. Então há almas que se dizem devotas, mas ofendem a Deus. Ah sim, quanta pena dava a Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal por costume e alguns dá horror de dizer por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas. Jesus revelou isso para Luísa. Quer nos deixar conscientes disso, de que muitos estão todos os dias na missa, mas estão em pecado mortal, estão comungando sacrilegamente e padres celebrando a santa missa em pecado mortal. É a realidade que Jesus veio trazer e ele quer que a gente tenha consciência e nós como filhos temos que falar o que Jesus fala, ser boca dele, passar na nossa inteligência essa mensagem para alcançar essas almas como ele falou no trecho do Orvalho Benéfico. Quantas vezes enquanto o sacerdote celebrava o sacrosanto mistério, Jesus é obrigado a descer, porque era chamado pelo poder sacerdotal, as mãos do sacerdote. Se viam aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue ou então estavam sujas de lama. Ah, como dava compaixão o estado de Jesus. Tão santo, tão puro naquelas mãos que davam o horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir daquelas mãos, mas era obrigado a permanecer até que se consumissem as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali, com o sacerdote ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se. E antes de que eu dissesse, ele mesmo me dizia, filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado que é demasiado doloroso? Tem paciência, soframos juntos. E aí você pensa, como assim, Jesus, onde estão essas... Dá um exemplo, a gente vê exemplos de sacerdotes em pecado mortal porque hoje está tudo exposto. Eu lembrei, Jesus está me lembrando de uma história que eu ouvi, um vídeo de um médico. Ele é médico e ele atendeu um sacerdote, ele não falou o nome, ele deixou claro, preservou o nome, mas ele disse que quando ele era médico de uma cidade do interior, ele atendeu um sacerdote com uma doença sexualmente transmissível. E ele falou, mas o senhor não é sacerdote? Não vive uma vida de castidade? Não, eu tenho, eu tive essa doença porque, eu não lembro direito como foi a história, mas eu sei que ele estava com uma doença horrível porque ele tinha relacionamentos com prostitutas e ele é sacerdote. O próprio médico que é ateu ficou assim, estarrecido porque ele fala como a pessoa, ela, o médico falando, como que a pessoa faz um voto, ela se compromete e ela fala publicamente que ela é de Deus, que ela é casta, que ela vive a castidade e ela não vive. Como assim? E ele, o médico não era uma pessoa muito assim de Deus, ele ficou escandalizado com esse comportamento. Imagina a dor de Jesus. então, tem muito, 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 isso acontece muito, muito e deixar Jesus desabafar essa dor é reparação, é consolo para o coração dele, para essa mensagem chegar para todas as almas. Jesus fala da cruz e lamenta-se das almas devotas. Outro trecho, em volume 2 do livro do céu. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca da minha e depois disse-me. A cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra isto é Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e quando entra em uma alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas, não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, desprezos das coisas da terra e em troca lhe dá o sabor ou o agrado das coisas celestiais, mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. E ele continua e ele fala em outra parte desse trecho, minha filha, o que olha em uma alma é quando se despoja da própria vontade, então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha, isso que ele quer para todos. Olha um pouco para estas almas, dizem-se devotas enquanto as coisas vão à sua maneira. depois de uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões, se o confessor não a satisfaz, perdem a paz e algumas chegam a não querer fazer mais nada. Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas há delas. Então acredite em mim, minha filha, você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Quão triste era a vez de Jesus sofrer por estes tipos de gente, procurei compadecer ele por quanto pude e assim terminou. Então tem muitas almas que seguem essas fórmulas e fazem tudo. Tudo, missa, oração, confissão, obras, participam de coisas na igreja, fazem tudo. Enquanto as coisas estão favoráveis para elas. Enquanto as coisas estão favoráveis, mas se vem algum sofrimento, se vem alguma coisa que as contraria, elas param de fazer tudo. Não querem fazer nada. Isso deixa muito claro que o que elas buscavam eram os próprios interesses, era satisfazer as necessidades delas. Enquanto o padre as tratava muito bem, falavam longamente com elas, elas faziam tudo. missa, confissão, tudo, tudo, tudo e participa de pastorais. Aí muda o padre da igreja. E esse padre não é assim. Não fica longas confissões e atenção e aquela atenção toda humana. Não, ele não faz isso. Aí ela já não quer mais nada. O padre corrige alguma coisa, fala alguma coisa, corrige alguma situação. elas não querem mais. Isso deixa claro que não era por amor a Deus que elas estavam ali. Era por interesse próprio, era pra satisfazer seus próprios desejos, suas vontades. Isso acontece muito. É isso que Jesus está falando. É isso que ele está falando aqui. se dizem devotas enquanto as coisas vão à sua maneira, do jeito que elas querem. Mas se acontecer qualquer coisinha, qualquer coisinha de nada, qualquer detalhe, ela nem passa na porta da igreja mais e sai da igreja católica e não quer, às vezes, até sai da igreja. Isto diz que não é a minha vontade que predomina, mas a delas, é o jeito delas, não o jeito de Deus. Porque se mudou o padre, às vezes muda o padre e a pessoa sai da igreja porque ela não concorda que o bispo tirou o padre daquela paróquia porque ela amava muito aquele padre. Então, a vontade dela é que ficasse aquele padre. Se o padre saiu, ela sai da paróquia, ela não serve mais na pastoral daquela paróquia, ela vai servir lá na outra paróquia que o padre foi e ela nem passa na porta da paróquia que fica do lado da casa dela porque ela amava o padre. Era pelo padre. era pela pessoa. Se mudou, é vontade de Deus. Então, a pessoa ia servir qualquer padre que chegasse, qualquer um que estivesse lá ele ia continuar servindo. Aí, no trecho, no volume 2 também, Jesus quer girar com a Luísa e fala, vê, como é tratado pelas almas. Estando no meu estado habitual, Jesus convidou-me a virar, a girar para ver o que faziam as criaturas. Eu disse-lhe, meu adorável Jesus, esta manhã não tenho vontade de girar e ver as ofensas que te fazem. Vamos aqui os dois juntos. Mas Jesus insistia em que queria girar. Então, para agradar, ele disse, se queres sair, vamos, mas vamos dentro de alguma igreja, pois aí são poucas as ofensas que te fazem. Ela achou isso, né? Vamos ficar, vamos participar numa igreja, porque lá o Senhor é amado, adorado, lá ninguém te ofende, são poucas as ofensas. Vamos no mundo, não, Jesus, porque é muita ofensa, as pessoas te ofendem muito. Vamos numa igreja. E aí Jesus vai falar a realidade. E assim fomos dentro de uma igreja. Mas também ali foi ofendido. E mais que em outros lugares. Como assim, Jesus é mais ofendido dentro da igreja do que em outros lugares? Não porque nas igrejas se façam mais pecados que no mundo, se não porque são ofensas feitas por seus mais amados, por aqueles que deviam colocar alma e corpo para defender a honra e a glória de Deus. Por isso resultam mais dolorosas seu coração adorável. Qual é a ofensa que mais dói no coração do nosso pai? de uma pessoa que declaradamente fala eu não acredito em Deus. E vive a sua vida como se Deus não existisse para ela e ela peca e ela faz o que faz mas ela não faz. Ela está ofendendo está pecando mas ela declarou eu não acredito em Deus. Ou ela declara declara publicamente que não gosta de Jesus que não gosta dele que não quer seguir ele que não concorda com a igreja católica e não é católico e não sei e vive do jeito que quiser não vive de acordo com a vontade de Deus mas a pessoa não ama a Deus e ela declara que não ama ou a ofensa de uma pessoa que declara que ama que pelo menos parece que ama que fala eu sou cristão eu sou católica mas e vou à missa todo dia e mesmo assim continua pecando continua fazendo coisas que não é da vontade de Deus e sabe o que é a vontade de Deus porque ela está ali na igreja todo dia e ela não faz a vontade de Deus e não vive com a vontade de Deus ou só não faz não segue os mandamentos qual é a ofensa maior? Claro que é desse que vai na igreja e que sabe e que fala que ama a Deus que consagrou pode ser um sacerdote que é consagrado ele fez ele fez um voto de castidade ele fez um voto de pobreza só que ele é apegado a riqueza mais do que todo mundo qual é a ofensa que dói mais? um rico 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 apegado a seus bens mas que é ateu ou um padre que fez voto de pobreza e é apegado às riquezas qual que dói mais em Jesus? com certeza é o padre que fez voto de pobreza e é apegado às riquezas e ostentação e só quer o luxo claro que é esse não é porque na igreja tem mais pecados mas é porque são ofensas feitas pelas pessoas que dizem que amam então vi almas devotas que por bagatelas de nada não se preparavam bem a comunhão sua mente em vez de pensar em Jesus pensava em suas pequenas perturbações em tantas coisas de nada e esta era sua preparação quanta pena davam estas almas de Jesus e quanta compaixão davam elas porque davam importância a tantas palhinhas e tantas ociosidades em troca não se dignavam dirigir um olhar a Jesus pessoas que estão cheias de problemas de preocupações de bagatelas de coisas minúcias e na hora a preparação para a comunhão delas é ficar pensando nessas minúcias nesses probleminhas delas e não dão um eu te amo para Jesus não olham para ele só olham para si mesmas eu estou assim eu estou assada eu preciso disso eu preciso daquilo eu não sou isso eu não sou aquilo e fica nessa e não olha para Jesus não ouve Jesus não quer saber dele e Jesus disse minha filha quanto impedem estas almas que minha graça se derrame nelas eu não me fixo nas minúcias nos defeitos nas fraquezas fraquezas coisas que a gente ainda tem porque se Deus não permitir que a gente ainda tenha defeitos se a gente se veja muito perfeito vamos cair no pecado horrível da soberba do orgulho de achar que somos alguma coisa por nós mesmos então Deus ainda permite que tenhamos defeitos fraquezas não é pecado não é vontade de ofender a Deus mas fraquezas defeitos que a gente ainda tem que é que tem propósito para a gente entender que a gente é um nada que só Deus é perfeito só Deus é perfeito que se eu faço alguma coisa de bom é ele que fez em mim para eu ficar nessa consciência constante de que eu não sou nada que ele quer tudo e que se ele retirar por um minuto eu vou eu não vou conseguir fazer nada nada então fraquezas e defeitos tem esse propósito não é para a gente se a alma fica tão perturbada pensando tanto nisso nisso e não e cai na na perturbação na desconfiança chega a achar eu não sou capaz de não é possível eu viver uma santidade porque eu não sou perfeita e ela fica nisso é terrível Deus não consegue fazer nada porque a pessoa não deixa ela é cheia de si mesma eu não me fixo nas minúcias se não no amor com o qual se aproxima e elas ao contrário mais se fixam nas palhas que no amor é mais o amor destrói as palhas o amor destrói todos os defeitos mas com muitas palhas não se aumenta nem um pouco o amor mas bem o diminui é como coloca lenha verde na fogueira só sai fumaça tem que ter o fogo do amor para queimar tudo fogo do amor por Deus mas o que é pior destas almas é que se perturbam muito perdem muito tempo quiseram estar com os confessores horas inteiras para dizer todas estas minúcias mas jamais põe mãos a obra como a boa e corajosa resolução para estipar estas palhas se te incomoda tanto esse defeito para faz um propósito de não fazer mais então isso que te incomoda tanto mas a pessoa prefere ficar horas e horas falando desse defeito dessa fraqueza ao invés de ir lá com uma resolução uma resolução porque parar de pecar é resolução é vontade é decisão e Deus vem com tudo que é necessário para você viver na santidade na pureza mas aí a pessoa fica horas e horas falando desses defeitos e não muda e na outra semana fala da mesma coisa e não muda ó o que te dizer além disso ó minha filha de certos sacerdotes destes tempos pode-se pode-se dizer que atuam quase satanicamente chegando a fazer-se ídolos das almas as almas não vêem mais Jesus vêem os padres muitos seguem o padre não Jesus e eles mesmos tem essa intenção de se colocar no lugar de Jesus assim o meu coração é mais trespassado pelos meus filhos porque se os outros me ofendem mais ofendem as partes do meu corpo mas os meus ofendem-me as partes mais sensíveis e ternas até no mais íntimo do meu coração quem pode dizer a amargura de Jesus ao dizer estas palavras chorava amargamente eu fazia quanto mais podia compadecer-lhe e repará-lo mas enquanto isso fazia nos retiramos juntos no leito é isso Senhor que todas as almas sejam alcançadas por essa luz amém fia-te Jesus eu confio em vós amém 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 amém